E aí gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima no canal Walker Desenhos, não pretendia postar vídeo aqui só ano que vem, mas infelizmente a nossa querida princesa Leia se foi, se uniu com a força, então eu decidi fazer um pequeno sketch aqui de 30 minutos mais ou menos pra postar pra vocês, eu não vou monetizar esse vídeo, tá? Porque eu quero colocar uma trilha sonora pra vocês curtirem, relembrarem também, né? Não sei se vocês são tão fãs quanto eu de Star Wars, tanto que o nome desse canal é Walker Desenhos, é uma referência óbvia, né? A esses filmes que eu tanto amo, e bom, infelizmente essas coisas acontecem, é um ciclo, né? Como mesmo o Mufasa disse pro Simba, e tudo isso é necessário, porque é necessário, né? Então eu vou ficar quieto aqui, e aproveitem a música, tenham um bom ano novo, uma boa virada, e vejo vocês o ano que vem. Que a força esteja com vocês. E 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 a força esteja com vocês.